olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal um dos modos está aqui não sei nem acho que esse é do coach ou do outro não sei só abrindo um é do hermit e o outro é do coach mas eu cometi um erro eu tenho o pigmento perolizado em pó que é aquele que dá aquele efeito e alguns estão lembrados nos gritos que eu fiz em porto alergo e também o pigmento em pasta sólido que eu também tinha lá o que que eu fiz eu preparei a resina não coloquei o catalisador em seguida coloquei a resina num pote e coloquei um pouquinho isso aqui na verdade esse pouquinho foi muito porque eu não queria que ficasse muito translúcido aí coloquei misturei bem 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 e depois coloquei o pó o resultado não foi que eu queria como sobrou eu fiz um pouquinho mais né fiz a medida antes simulei com água a quantidade que encheria o espaço dos gripes nos moldes e então aproveitei e fiz sobrou um pouquinho eu tava com a levela o molde da vivela que já tá pronto aqui ó simplesmente coloquei a vivela aqui e se não precisa coloquei a dois moldes liguei por cima quer dizer retirei a vivela lógico liguei a resina aqui dentro e daí o resultado copiou muito bem ver se eu consigo aqui meu celular toda hora tá saindo de foco aqui mas parece um enfeite de coco parece um enfeite de bolo ou seja não ficou aquele translúcido aquelas manchas né que eu acho bacana que que ele fique eu coloquei muito pigmento em pasta deveria ter colocado somente o pigmento em pó bom esse aqui foi o outro que eu fiz dá para ver que ele tá meio transparente ó não sei se se dá para ver mas eu acho que sim para ver se eu acho que não dá 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 assim dá um pouquinho ali ó tá esse eu fiz com pigmento preto mas só coloquei o pigmento ele ficou assim ó se tem alguma coisa azul ficou manchado que não lavei ele ainda tá eu queria que o branco ficasse assim então vamos ver como é que vai ficar ao menos a cópia né já que eu tenho um molde vou ter que fazer de novo então vamos abrir o molde não tô levando ferro ainda não tá bem seco em não deveria ter aberto mas agora agora já foi né ainda tá tá molenga mas copiar bem ele copiou mas não posso retirar agora só amanhã ainda tá aqui tá molenga ainda vai precisar mais umas seis horas pra pra ele curar tem gente torcendo aí dizendo assim não puxa não puxa eu sei bom mas enfim tô louco pra ver como é que ficou o revólver o problema é a cor né não sei eu vou colocar até pra ver no revólver como é que fica parece um marfim só que ele ficou branco mesmo branco branco geladeira tá mas tudo bem aqui aqui o modelo tá aí só retirar limpar né tirar aqui fácil de tirar ó passa uma escovinha lava embaixo da torneira ali e vaza de novo eu tenho resina bastante resina catalisador ainda então dá pra fazer o que eu quero fazer que é o perorizado preto e branco mais translúcio não vou usar mais essa pasta aqui então tá aí pessoal nem vou abrir o outro esse aqui foi meio prematuro né essa esse desmolde foi prematuro não estragou felizmente mas não dá pra ó ele tá soltando aqui ó mas não dá não é bom mexer a vontade que ele tem de tirar vocês estão aí não tira não tira mas eu acho que ficou bom então amanhã eu vou ter que mostrar pra vocês ou na madrugada quem sabe ele fica mais durinho eu já retiro já lavo já faço faço não deixo pra fazer resina amanhã cedo de noite não dá pra fazer isso e até vou levar essa aqui pra rua porque o cheiro é muito forte muito forte como aqui minha peça é uma peça só não tem divisória não tem como colocar num quarto fechado alguma coisa assim o cheiro é muito forte tá pessoal só pra manter vocês atualizados aí aqui essa opção ainda tem que passar aqui a lixa retífica na volta pra tirar a rebarba né mas ficou legal né isso aqui dá pra pegar um spray prata e pintar por exemplo né sei lá vamos ver ao menos eterniza essa fivela que é tão rara né o que que eu tenho mais a dizer que eu sou um idiota porque não tem por que usar isso aqui eu lembro que em Porto Alegre eu cheguei a usar muito pouco mas assim pouquinho pouquinho foi pessoal pra vocês terem uma ideia acho que lá em Porto Alegre eu usei menos que isso aqui acho ou foi isso aqui é mesmo e aqui eu usei quase uma tampa dessa não tá explicado mas tudo bem tudo vale um museu se a gente vai aprendendo né o importante é que esse aqui eu tava preocupado que era o gripe do aquele que deu errado e eu ainda tentei consertar com o catalisador misturei coisa e tal deu certo ao menos copiou não tão perfeito ali fora mas o próprio é o interior do gripe também a parte do gripe ficou boa só o modelo aqui mas falha mas isso aí não interfere em nada lá dentro nós só vamos saber na hora que desmoldar todo tirar a rebarba e aí acomodar ele no revólver pra ver como é que ele vai ficar adaptado certo pessoal vão deixando aí suas críticas sugestões pode meter o pau ah Claude tu foi apressado ah fizesse porcaria pode falar à vontade o canal o canal é pra isso até porque eu não vou na mínima tá bom pessoal um grande abraço a vocês aí até o próximo vídeo tchau tchau tchau